Olá, pessoal! Vocês estão bem? No encontro de hoje, vamos falar de um assunto que é muito comum em nosso cotidiano e que estamos até fazendo nesse exato momento. Então, para começarmos, você já parou para pensar que a todo momento estamos nos comunicando? E até por isso, existem diversas formas de nos comunicarmos. Conversando pessoalmente, escrevendo mensagens, fazendo ligações, videochamadas e muito mais. Se você reparar, todas essas formas de comunicação que eu citei têm algo em comum. Em todas elas, a comunicação é feita através de palavras. Mas será que é possível se comunicar sem usar palavras? Por exemplo, você já reparou que é possível notar se alguém está animado, desanimado, triste e etc., mesmo sem a pessoa ter nos dito isso? Por exemplo, na imagem 1, notamos alguém com os braços para o alto, olhos fechados e um sorriso bem grande no rosto. Desta forma, dizemos, então, que ela está animada e feliz. Já no segundo exemplo, vemos alguém com a cabeça de lado, os ombros arqueados para baixo, sobrancelha franzida e a boca com os cantos também inclinados para baixo. A partir de todos esses fatores, percebemos que se trata de alguém que está triste. Essa nossa forma de nos comunicarmos sem usar palavras é chamada de linguagem corporal e ocorre espontaneamente a todo momento, mesmo que a gente não perceba. Para entender melhor, vamos observar este grupo de amigos que estão assistindo a algum filme ou série e, a partir de suas linguagens corporais, deduzir o que estão achando. A primeira pessoa desse grupo parece nos estar gostando muito. Sabemos disso observando o queixo sobre a mão, a boca fechada e os olhos em outra direção, quase fechados. Dessa forma, é possível notar que ela está entediada. O segundo desse grupo parece estar achando algo bem diferente do filme ou da série. Seus olhos estão bem abertos, sobrancelhas levantadas, a boca aberta, além da mão levada ao rosto. Por tudo isso, comunica que está muito surpreso com o que está assistindo. O último já possui uma outra reação. Em seu rosto, há uma expressão de choro, os olhos quase fechados, a boca triste. E vemos até a posição de suas mãos, em que uma segura o óculos e a outra enxuga as lágrimas. Portanto, entendemos que ele está muito emocionado com o que viu. Percebeu como é interessante observar a linguagem corporal e o tanto que ela pode nos dizer? Saber disso é importante, porque, como em toda comunicação, não apenas recebemos essas informações, como também passamos através dessa linguagem. Por isso, também é importante notar a nossa própria postura em determinadas situações. Por exemplo, em apresentações orais, sejam elas no trabalho ou na escola, a nossa linguagem corporal tem muito a dizer para quem nos assiste. Portanto, observando essa primeira situação, vemos alguém com a cabeça levemente inclinada, olhos confusos, uma das mãos cutucando a parte de baixo da prancheta, demonstrando nervosismo. E, por tudo isso, nos é comunicado que quem está apresentando está inseguro, o que vai fazer com que o público que o assiste fique desconfiado e até mesmo desinteressado pelo que ele fala. Por outro lado, neste outro caso, o orador está sorrindo, olhando nos olhos dos ouvintes, com uma postura ereta e com as mãos bem postadas, contribuindo para a apresentação. Dessa forma, comunica para o público que está confiante naquilo que apresenta, enquanto que este, que o assiste, irá prestar mais atenção e confiar mais facilmente nas palavras que ele apresenta. Vale ressaltar que, nessas apresentações orais, além da postura e expressões faciais, também é importante se atentar para outros aspectos, como o tom de voz, a velocidade da fala, direção do olhar e etc. Agora que chegamos ao fim, quero fazer um convite. Observe a linguagem corporal de quem está à sua volta e pense sobre os gestos que usam. Por exemplo, se estão com os braços cruzados ou o rosto encostado nas mãos, entre outros. Após esta nossa aula, você com certeza conseguirá ter alguma ideia do que estão comunicando com isso. Então, por hoje é só. Te vejo em nosso próximo encontro e até lá. Tchau, tchau! Tchau, tchau!